Música Bom dia, boa tarde, boa noite, hein meu bem? Bom dia, galera, a cidade ainda acordando, a gente indo pescar, posso, peraí, que eu acho que eu errei o caminho, errar o caminho na própria cidade é difícil Aí complica, aí complica Pessoal, ó, eu tô chateado, Wagner Lopes falou que eu tô sendo só o piloto do barco da mulher Ó Wagner, você vai ver hoje, cara, hoje eu vou pegar, nem que eu tenho que amarrar os braços da mulher E não deixar ela pegar, mas se eu pego, eu pego, hoje eu pego Ó meu bem, ó que bacana ali, ó, o nosso mercado, meu bem Nosso mercado principal É isso aí, Wagner Vamos pra luta, acompanha aí, você vai ver, Wagner Hoje vai ser meu dia O dela também, mas hoje eu vou, que nem diz ela, hoje eu vou brindar Ó, o nosso centro aqui, a, a, pertinho aqui do rio, ó, já tô chegando no rio Sim, olha aqui Olha que bacana, olha que lindão lá embaixo Eee, mundão Olha o sol saindo O sol nem saiu direito ainda Bora lá Pega Meu Deus Ah, galera É um furacão essa mulher, gente De volta Um semblante Olha o peixe, meu bem Agora eu peguei Agora eu peguei Deixa eu ver, acho que eu vou tentar trazer Acho que eu vou tentar trazer Acho que pode ser um piau Um piau dos bons Eu acredito que sim Ou uma caranha Nossa, levou pro engancho Levou pro engancho Olha Olha Uh, galera Ó, como é que tá Bora lá Bora lá Vou soltar aqui Toma aqui Toma aqui Saiu ainda? Tá Dá a linha aí Não, saiu já Dá a linha Saiu Opa Galera aí Quebrou mesmo Levou pro engancho Voltar e tentar pegar outro Acontece Não vai desanimar não Bora lá Opa Peguei Eu tava colocando a varinha na espera Essa aqui tá vindo Tá nadando pra frente Nossa, machucou meu dedo Ai, coisa boa Carapa Será que é piau nessa? Será que é piau nessa? Tá vindo junto com Nossa, puxou aqui que meu dedo Piau não faz isso Piau não faz isso? Pia para Ah, garota Ah, garota Ha, ha, ha Vem cá Eu passo a gladeira aqui Ha, ha, ha Ui, a toro foi aqui Jesus do céu Calma, garota Calma Cortou Eba, garceira Eu falei Eu falei Eu falei que ela não ia deixar ela tomar meu lugar Aqui não, garapa Olha só, galera Que coisa bacana Coisa fantástica Nossa Bom demais nessa Deixa eu mandar um abraço pra turma aí Porque Enquanto eu vou tentar pegar mais aqui Deus do céu Ei, galera Na insistência dá, hein, galera Moço, que bacana, viu É bacana demais Você bateu o dia inteiro no rio E aquele momento da fisgada Que você pega na boca com o peixe aqui Ferra e E a linha canta É satisfatório demais Pessoal, manda um abraço aí Pra Maria Rosa de Souza Da Ilha Solteira, interior de São Paulo Um abraço aí também pra Igor Henrique De Perdões, Minas Gerais E ó, Igor Pode mandar o recado pra senhora sua aí Pra sua esposa, sua companheira Que vá pescar com você, moço Manda o recado pra ela aí Mostra o vídeo pra ela Mulher Vai pescar com seu marido, mulher Tá comentando no vídeo aí Que você gostaria que você acompanhasse ele Né? Ele gosta muito de pescar Vai acompanhar seu marido, mulher Pelo amor de Deus É muito bom, né, Nessa? Primeiro ele declarou Que ama muito ela Mas que ela não gosta de pescar Foi É Vai, amiga Ah, mulher Pelo amor de Deus É bom demais Um super abraço Pra Julião Pesca Nossa, um youtuber também Conteúdo de pesca aí, galera Pra quem não conhece Eu duvido que Que tem alguém que não conhece Mas Se tem alguém que não conhece Passa lá no canal dele Dá uma curtida lá O camarada faz Vídeo super top também Bacana Julião aí Que de vez em quando Comenta aí no nosso canal Um cara super gente fina Um abraço, Julião Tem mais oferecimento Vamos ver se a gente Pega mais um peixinho E terminar de mandar Um abraço pra turma Né, meu bem? É sim, vamos lá Pulou ali? Vem a garota Oh, trembão, galera Oh, piau nessa Piau ou piapara Na boca de muitos Vem cá Pois é Aí, garota Maravilha, rapaz Olha aí, galera Que trem fantástico, galera Uh, galera Trem bom, sou Nossa, eu tava bem fisgado Viu nessa Não, pegou por baixo Aqui ainda Peixão, pessoal Graças a Deus Maravilha Aí Agora acertei, galera Uma linha piranha Aqui não, garapa Não, garapa É meio difícil ainda Pegar com essa varinha De pingadinha, galera Esses peixes que tem A boca dura Mas mesmo assim A gente acerta Oh, varinha Que estica Ah, doi, trem Nossa, isso aqui Puxou, viu, nessa Deu uma escorada Boa Tá Outra Galera do céu Essa daqui Deu uma esticada Boa Vai pro servador Pro servador não, garota Rodou Moça É uma bitela De piranha Viu, nessa Acho que vai precisar Viu Pode deixar aí Nossa, galera Nossa Ufa Deu trabalho Essa Deu trabalho E aí, galera Piranha é um monstro Graças a Deus Pessoal, mandar um abraço aí Continuar com um abraço aí Pra Raim Magalhães Da Bahia Também o Felipe Felipe Casquinha Do Rio Que tá aí Tem também o Jorge Paulo De Serra do Ramalho Galera Tem pra gente Pra mandar um abraço Mas vamos ver Se sai mais Graças a Deus O dia começando E peixe saindo Bora pra luta Outra Outra, meu bem Graças a Deus Jesus Graças a Deus O dia abençoado Vem, garota Olha como é que dreme, galera Olha como é que dreme, galera Você tá doido Maravilha, Jesus Graças a Deus Aqui a gente pode usar mais a força Porque o castor é forte A linha é forte E a boca dela é dura Galera Então Não é igual com o pial Que a gente tem que ir na manha, não E pode sentar mais o braço E a bichona já vem ali pranchando Ah, bitela Nossa Só piranhão de quilo nessa Tá bem fisgado Isso aqui tá Caramba Ah, bicha, hoje estão com fome, viu Pessoal do céu Essas bichinhas hoje estão com fome A isca não tá descendo 10 metros Cadê? Aguanzol Aí, ó Show de bola, galera Pessoal do céu Vale Oferecimento, viu Aí, ó Aqui pra Diego De tapetinga Juscelino Silva E Leonardo Eduardo E Matheus Pescadores de barranco Ó, pessoal Ó Como é que brilha Ó, maravilha Tentar pegar mais, hein Nessa Mulher tá ali, pessoal Com a dor nas costas Ela tá meio pra baixo Mas logo, logo Ela anima Pessoal Olha, falar o jeito mais fácil aí Pra pegar piranha Opa Pegou nessa Jogou a linha Principalmente com isca viva Esperou a linha bater no fundo Praticamente a peça igual de piau Deixa a isca mexendo um pouquinho lá no fundo Daqui a pouco você, ó Dá a linha Para Vai trabalhando igual piau A isca vai descendo E mexendo lá no fundo Se o lugar tiver A piranha e o dourado Eles atacam mesmo Sem dó Joguei aqui pertinho Dá mais umas duas pingadas Balançou Bateu no fundo Ó Aí, ó Dessa forma Tá vendo? Se o lugar tiver A piranha Puxa mesmo Pode puxar aí Você tá indo pro seu lado aí Tá? Arriscado Quebrar a sua linha Olha só Você viu? Não deu cinco minutos Então o dia que as bichas Tá comendo mesmo Vocês podem usar essa técnica Pescar igual do piau Olha só o tamanho Dessa danada Nossa Aqui não Aqui eu seguro o dedo, garota Aqui você não toma linha não Pega aí Pra passar água Por favor Pera aí Toma aí Pega aí pra mim Por favor Aí garota Tá vendo aí galera Que nem diz a turma No ao vivo Ó Pera aí O cuidado é aqui Pra manusear ela Pegou aqui Pegou aqui Segurou Já era Vocês vê que aqui Tá segurando demais O anzol na boca dela Pode pegar o alicate Facilita não Pessoal Técnica bacana Vocês viram aí Pode fazer que dá certo Tem uma varinha aí Lá dentro do nosso amigo Gentil Santos Amigo Deus abençoe muito Viu sua vida Por me fornecer Me apresentar Essa varinha aqui Porque aqui não pega só Piau Pacu Caranha Olha Piranha Dourado Tudo quanto é peixe Pessoal Deixando o telefone dele Mais uma vez aí na tela Quem quiser adquirir Pode entrar em contato Bora tentar pegar outra Graças a Deus Doendo muito Galera Falando pra vocês aí No vídeo passado Eu tinha apresentado aí A nova música do canal Quem fez pra gente Foi meu primo Ícaro Max Eu tinha deixado O telefone dele De contato aí na tela Mas o telefone é um antigo Não funciona mais Então tá aparecendo Um novo contato aí em cima Pra vocês É o novo dele Beleza Essa música Que tá passando aí De fundo Quem quiser adquirir aí Sua propaganda Pro seu comércio Quem quiser Fazer uma propaganda Pro seu comércio Dingo Tudo aí O rapaz manja pra caramba Até música Que você quiser fazer Pro seu amor O rapaz manja Melodia e música E a letra é com ele mesmo Ícaro Max Jesus do céu Messa do céu Tava deixando a varinha Aqui pra pegar um gole De café Ó maravilha Tá longe a minha Viu Mas é bom você recolher Que ela tá entre esse lado aí Vai mesmo Você vai sim Sem isca A sua Coloca o milho furado Meu bem Nossa Essa aqui escorou Viu Essa aqui Parece uma piranha Monstra galera Nossa Nossa do céu Olha Hein Ele não tá enganchado não Tá escorando mesmo Ó Sendo que fisgou pelas costas Nossa De doer o braço Viu Nessa Tá muito pra puxar Viu Ah não Vou puxar com a mão Toma aqui Segura aqui Recolhe aqui Pera aí Pera aí A linha aqui Tá Toma aqui Cuidado Piranha começa a rodar Fica ruim pra recolher Na varinha Galera Tirando Pé do brininho Tirar pro lado de cá Vem garota Isso Nossa Bom demais Opa Soltou Tá aqui em fim Hein meu bem Não 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 Ó Ela tá suzinha Mas é pacuja Será Tá muito levezinho Ó Que guia Ô gente Ô gente Tá uma trechã É valentia Então tu ia soltar Mas era pra Gil soltar Era Gil que ia soltar Não era você não Pra frente Tá certo Uma trechã A gente A gente solta Uma vez ou outra A gente pega pra fritar Porque o frito dela É muito bom É Boa Nossa A bicha tá forte Ainda Galera Garota Vamos voltar ali Galera E eu mostro Vocês aí Segura aí Espera não fazer barulho Vou passar Vou passar agora Mais ainda Aí turma Achei que tava filmando Não tava filmando Perdemos a filmagem Ó Caranhona Bacana Graças a Deus Pessoal Mais uma vitória Conseguida A mulher dessa vez Não foi pra você não Nessa Foi não Hoje o dia não foi seu não Você ficou Fez alguma mandinha Não tem lógica não Eu te peço desculpa Viu Gil Desculpa Gil Ai Jesus Que maravilha Agora balança a perninha Aí também Como é que é que você faz Pessoal Deixa o like aí Se inscreva Acompanha a gente aí Você que não é inscrito Por favor Dá uma forcinha pra nós E você que já é inscrito Mais uma vez peço Reforça aí no like Beleza? Até a próxima pescaria aí pessoal Se Deus permitir Graças a Deus Um dia abençoado Uh